E aí, tudo tranquilo? Você clicou porque quer aprender a fazer a simulação de um empréstimo para a aquisição de um imóvel pelo aplicativo Banco Brasil? E eu vou te explicar tudo como fazer nesse vídeo. É bem simples, através da tela do meu celular eu te explico onde é que você vai clicar, enfim, até mandar proposta se você quiser. Mas antes de começar o vídeo, rapidinho, likezinho, inscreve no nosso canal, isso é muito importante para nós dar a tua lista, tá bom? Vamos lá, roda a vinheta! E aí, meus queridos e minhas queridas da Atualizo Tudo Bem com vocês? Vinícius Cardoso com mais um vídeo, um tutorial te mostrando como fazer para simular o empréstimo imobiliário de um imóvel pelo aplicativo Banco Brasil. É bem simples fazer esse procedimento e eu vou te explicar tudinho através da telinha do meu celular. O que que é? Vamos supor que você está pensando em comprar algum imóvel, mas não sabe qual é o valor da prestação, o que que você precisa mais ou menos comprovar de renda, porque você sabe que 30% do que você recebe é que pode ser o valor da parcela de um imóvel. E se você deseja fazer um empréstimo imobiliário pelo Banco do Brasil e quer saber as taxas, usando o aplicativo dele, do Banco do Brasil, você consegue simular todas as entradas, valores, enfim, tudo que você precisa fazer. É muito bom para você ter uma noção, uma base, se vale a pena ou não fazer pelo Banco do Brasil. Eu te destaco que para poder fazer isso, você tem que ser cliente do Banco do Brasil e ter o aplicativo aberto, tá bom? Vamos lá? Vamos para a tela do meu celular. Olá, então. Esse aqui é o aplicativo. Vamos aqui, está vendo o Home? Aperta do lado. Menu. Esse botãozinho aqui. Agora vamos clicar em empréstimos, a terceira opção. E depois, novamente, a terceira opção em crédito imobiliário. Agora vamos apertar em simular. Bom, primeira opção é tipo de imóvel, residencial ou comercial. Você ativa qual que você quer. Eu vou fazer de residencial. Agora o valor do imóvel, vou botar aqui R$ 350 mil, que é o valor do imóvel. Depois ele me pergunta qual o estado. E eu vou colocar o estado de Santa Catarina, que é o meu estado. Agora o município, qual é a cidade? Balneário Camboriú, é a minha cidade. Agora o bairro, você vai preencher qual o bairro. E depois vai perguntar se esse imóvel é novo ou não. Então aqui você vai clicar se ele vai ser imóvel zerado ou não. Se for zerado, ele vai perguntar se foi financiado pelo Banco do Brasil. Aí você vai responder. No meu caso, não é novo. Localização, ele pergunta se você reside ou trabalha na cidade informada. Se você vai ativar ela, ele vai fazer essa pergunta aqui. Possui imóvel residencial na cidade acima ou possui financiamento? No meu caso, eu não. Eu não possuo financiamento nem imóvel na região. Eu prossigo. Aí pergunta. Possui conta de FGTS com 36 ou mais contribuições? Aí você vai clicar se você tem um saldo de FGTS que já tem 3 anos de contribuição e se esse saldo é superior a 10% do valor. No meu caso, seria 35 mil e eu não tenho esse valor e nem o FGTS. Aqui é a aquisição de pessoa física do imóvel, tá? Então, a entrada eu tenho que dar 70 mil, ficando um financiamento de 280. Aqui aparece as parcelas, fica 3.200 e a última 811 em 30 anos. Aqui é todas as possibilidades de taxas e vai diminuindo com a diminuição do prazo, tá bom? Nesse que eu fiz foi o saque, mas eu posso fazer a simulação da price. Eu vou clicar em sistema de amortização. Aí, ao invés de apertar o sistema de pagamento saque, eu vou apertar o price. O saque, ele vai diminuindo de acordo com o tempo e o price é fixo sempre. Então, no saque, eu tinha um valor de 3.200. Na tabela price, eu vou ter todas as parcelas fixas no valor de 2.526 e a última ficando 2.400, que não muda tanto. Acredito que a melhor ainda é a saque. Começa com 3.200, mas a última já vai para 811 reais. A gente começa pagando um pouco mais, mas depois ele vai diminuindo. Olha só, 3.200, aí no segundo mês já fica 3.130. Ele tem um sistema que vai diminuindo de acordo com o passar dos anos. Que tem que ver qual é a parcela que vai caber no seu bolso e como vai ficar melhor a simulação para você. Todas as prestações vão caindo de acordo com o tempo. Agora, a gente vai apertar em aqui para ver as taxas, o valor liberado, as despesas vinculadas ao crédito. E aí depois, a gente, se você quiser, aperta em posso contratar, que é a última opção ali. A gente clica e faz todo o preenchimento aqui das informações que eles querem saber para ver se vai ter resultado positivo ou não a minha aquisição desse imóvel. Tá bom, pessoal? Viu só como é bem simples fazer a simulação? Aí, aquele negócio que eu posso contratar, você vai ter que verificar se realmente para você é válido efetuar, e se você gostou do empréstimo, encaminhar para o Banco do Brasil. Você vai preencher tudo ali e vai encaminhar para depois esperar o resultado. O resultado não sai na hora. Existe uma avaliação no Banco do Brasil. Quanto tempo demora essa avaliação? Então, depende, cada processo é um processo. Depende da documentação, depende de vários fatores que eu não vou conseguir te responder agora aqui nesse vídeo, tá bom, pessoal? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo da Atalisa. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal da Atalisa. Isso é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo da Atalisa. Valeu! Tchau, tchau!